Mais uma pessoa desrespeitando as manifestações para lembrar a vida dos 50 mil brasileiros mortos pela Covid-19. E olha o que fez essa mulher no Espírito Santo, gente, que falta de respeito por não concordar, por apoiar o presidente e não querer que essas mortes recaiam sobre os ombros dele, desculpe, impossível. Ele quer se livrar também, ele quer pôr a culpa nos governadores, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já veio dizer ninguém isentou o presidente de responsabilidade, não. O governo federal de responsabilidade, não. Simplesmente a justiça disse que quem vai decidir sobre a abertura de comércio, de negócio, são os governadores e os prefeitos. Mas isso não isenta o governo federal de responsabilidade. O governo federal não fez uma campanha publicitária para pedir para as pessoas ficarem em casa, para pedir para as pessoas usarem máscara, para pedir para as pessoas respeitarem o isolamento social. Não fez uma campanha. E vocês querem tirar essas mortes dos ombros do presidente Bolsonaro? Não vai rolar. Não vai rolar. Olha o que fez essa mulher aí. Dá uma olhada. Você vai me machucar, senhora. Você tá levando pra casa? Você tá levando pra casa? Você tá levando pra casa? Isso é democracia. Eu tive que engolir, perder muito tempo. Isso é democracia? Por que isso é democracia? Você tá levando pra casa? Não tá, vamos acompanhar. Vou acompanhar você. O presidente foi eleito. Deixa ele terminar o mandato dele. Tá, beleza. Ah, não é de conforto com tudo, não. Mas isso é democracia. Coloca lá na varanda da sua casa, o seu espaço. O que rouba, você toleta. Você faz o PTU, se paga, coloca na varanda da sua casa. Minha senhora, você não tá sabendo o que é democracia, não. Ah, é? É. Democracia, mamã na deda do público, mamã na deda do público. O que é democracia? Se você tá tirando, você não tá respeitando. Você tá tirando o meu direito. Você tá respeitando o direito do outro protestar. Você segura isso, então, na sua mão do lado. O que você tá levando a faixa, se não é sua? Você fica com ela no braço. A faixa aqui não é sua. Você, você... Aqui, não, você não tava segurando ela, não. Olha só, você tá levando a faixa aqui. Ela tava na praia e ele te roubou. Chama a polícia. 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 Por favor, vou chamar a polícia. Por favor, chama. Nosso poder, a nossa liberdade de expressão. É assim que você defende da matracia. Você tá roubando? Isso é roubo! Isso é roubo! É roubo! Mas quem paga? Essa praia ali também é meu irmão. É o meu também! Tá roubando a faixa! Tá roubando! Grita, vai grita! Tá roubando! Grita perdido! Tá roubando a faixa! Pronto, pronto. Vai pra casa. Vai, vai, Júlia. Vai, Júlia. É isso, o fulgado! O que vai fazer? É assim que faz. Vai pra casa. Vai pra casa. É assim que faz. É assim que faz, com bolsa nariz. É assim que faz. Vocês são doentes. É assim que faz. Vocês são doentes. Vai pra casa, tomar cloroquina. Vai. É o meu também. Com muito orgulho. Com muito orgulho, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu tava tentando ver aqui onde é que era isso. Eu sei que era na praia de Camboriú. Cambori. Na praia de Camboriú, no Espírito Santo. Realmente, como disse ali o rapaz, essa senhora não sabe o que é democracia. Você tem que respeitar o direito do outro se manifestar. A faixa tava ali. Era uma faixa em homenagem aos mortos. Que loucura, gente. Sabe aquela história? O seu direito acaba onde começa o do outro? A pessoa não pode fazer uma coisa dessa. Deveria ter chamada a polícia mesmo. Queria ver o que a polícia ia fazer. Oi? É novo por aqui? Se inscreve no canal. E não esquece de apertar o sininho pra você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like pra mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo.